Posso saber o que é isso, Carolina? Um lanche Fala, conta pro seu irmão Como que é o nome do seu lanche? Como que você pediu? Como que é o nome do seu lanche? Não é? Não? Não é não É mac lanche? Fala pra eles como é que é Ah, faz Tintin aqui comigo Faz Tintin aqui comigo Onde você vai? Onde você vai? Dá aqui, depois a gente joga fora Vem comer primeiro O que ela falou? Voltou? Foi rápido Foi rápido Tintin Tintin Você tá tomando o que, Carolina? Suquinho O irmão tá tomando? Loxo Seu suco é do que? Coca Coca E o seu suco é do que, Carolina? Maracujá Maracujá Como é que é o nome disso Como é que é o nome disso? Compa Quer tirar? É ketchup Você gosta de ketchup? Não Não? Tem batata Cadê a batata dela? Não sei Esqueceram da batata dela? É minha casa feliz? É Cadê o brinquedo? Cadê? É